Eu penso, presidente, que Portugal e o Brasil têm um potencial extraordinário para dobrar o nosso fluxo de comércio exterior. É preciso que a gente seja mais ousado, é preciso que a gente seja mais desaforado e é preciso que tanto os nossos empresários quanto os nossos ministros conversem mais, discutam mais, projetem perspectivas de futuro no financiamento das nossas indústrias e na produção de novos produtos entre os nossos dois países. Eu acho que muitas vezes nós pecamos porque nós conversamos pouco. Muitas vezes nós pecamos porque pensamos, bom, Portugal é muito amigo do Brasil, não precisamos conversar e nós precisamos conversar, porque o papel de um presidente da República é abrir a porta, mas quem sabe fazer negócio e quem tem competência para fazer negócio são os empresários. Portanto, nós temos que juntá-los em todas as nossas reuniões para que os nossos negócios possam crescer, a gente tenha a perspectiva de gerar emprego, de gerar crescimento econômico e melhorar a vida do nosso povo. E os desafios também têm que ser compartilhados. É preciso que o Brasil e Portugal entendam o seguinte, se é verdade que Portugal descobriu o Brasil em 1500, é verdade que nesse século XXI, os brasileiros descobriram Portugal. Em nenhum outro momento da história houve tantos brasileiros em Portugal como estão agora. E preste atenção, não são portugueses apenas portugueses pobres ou brasileiros pobres que vêm aqui para trabalhar. Nós temos muita gente rica, muita classe média alta, muitos profissionais liberais que têm casa e trabalham também aqui em Portugal. Porque com a loucura desse mundo digitalizado, fica fácil morar em Portugal e trabalhar no Brasil ou trabalhar no Brasil e morar em Portugal, ou seja, não tem muita diferença. E só ontem eu recebi três telefonemas de três empresários brasileiros que moram em Portugal. Por isso eu acho que nós estamos avançando muito e eu estou com muita expectativa dessa reunião que vamos fazer na cidade do Porto com os empresários portugueses e brasileiros.